Números capítulo 6, verso 24 a 26 está escrito, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz, amém? Feche teus olhos, Pai eu quero declarar nossas mentes neste momento cativa a tua obediência, que possamos receber a tua palavra nesta manhã Jesus o melhor, nesta noite Senhor, e queremos Senhor que o Senhor fale em nossos corações Pai, quero declarar nossas mentes cativa a tua obediência Senhor que haja um espírito de reverência no nosso meio, porque a tua palavra será ministrada Pai, que haja quietude no nosso meio Pai que possamos receber a tua palavra com o coração aberto Pai, amém? A Bíblia menciona essa oração que é uma oração muito tremenda, uma oração araônica, o sacerdote quando ele oficiava quando ele saia naquele momento de adoração a Deus ele se dirigia ao povo e diante do povo ele fazia essa oração, como a oração do Pai Nosso, que todos conhecem então era uma oração que sempre era repetida que fala assim, o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz e todo o povo dizia amém eu quero trazer algumas verdades aqui que certamente para esse dia 31 de dezembro nós vamos aplicar para nossas vidas a primeira verdade que eu vejo aqui nessa oração o Senhor te abençoe e te guarde eu fui pesquisar no hebraico significa conceder poder a alguém para ser bem sucedido e próspero Efésios capítulo 1 verso 3 fala assim bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais que nós temos que tomar posse o Senhor Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais interessante essa definição no hebraico significa o que significa abençoar? é conceder poder a alguém para ser bem sucedido e próspero então em Jesus você é bem sucedido você tem a bênção do Senhor Jesus agora quantos sabem dessa verdade? todo mundo sabe todos agora quantos se apropriam dessa verdade? saber que Jesus já te abençoou Ele se fez maldito da cruz para que você fosse bendito e quando Jesus disse está pago, está consumado Ele pagou o preço de sangue e Ele nos deu a oportunidade de você adentrar a qualquer momento na presença do Pai pelo livre caminho que Jesus abriu e adentrar na presença do Pai e abrir o coração explicitar as necessidades e a Bíblia fala que Deus Mateus capítulo 7 verso 7 pedi dar-se-vos a buscais achareis quem pede recebe quem busca encontra então meu querido você que é filho você tem direitos de adentrar na presença do Pai e a Bíblia fala em todas as promessas de Deus você tem o sim e o amém agora muitas vezes nós chegamos diante da presença do Senhor sentindo culpa e o diabo assoprando no ouvido você olha fez muita coisa errada você fez isso você fez aquilo porque o diabo é essa função dele acusador mas quando você entende uma grande verdade se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas ficaram para trás tudo se fez novo nós temos testemunho do Geraldo tremendo o dia que adentrou pela primeira vez no culto de quarta-feira as pessoas falaram ó tem um bruxo dá pesada falei estou em paz porque quem comanda esse culto é o Espírito Santo de Deus e não deu outra fiz o apelo quem queria entregar a vida para Jesus veio Geraldo correndo aqui entregar a vida para Jesus chorando hoje já é batizado já está fazendo a obra de Deus mas foi foi duro o momento que ele passou porque as trevas não queriam perder seu cavalo seu aparelho não queria perder o Geraldo mas o Geraldo entendeu a grande verdade estou seguindo a Jesus Cristo atrás não volto não volto não o diabo que deu tudo para ele tirou tudo e Deus está dando muito mais está experimentando um novo tempo já está preparando aí para agora casar mas agora tendo a benção de Deus irmãos irmãos entenda essa verdade o Senhor já te abençoa irmãos se eu pegar uma semente de laranja e plantar essa semente tem a vocação de de dar fruto de dar fruto te deu poder para você dar fruto Deus te plantou nesta terra para você manifestar a glória de Deus o propósito de Deus por isso o inimigo luta de todas as maneiras que você viva uma vida miseravelmente salva salvo sentado e satisfeito sabe o crente esquenta banco mas a partir do momento se entende você é um sacerdote do Senhor você pode adentrar na presença do Senhor antes era prerrogativa de um sacerdote adentrar uma vez por ano e depois orar para o povo abençoando o povo e Jesus fez isso uma vez só e intercedeu por mim por você e derramou seu sangue precioso e a Bíblia fala todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo queridos e a Bíblia fala assim primeira parte da oração Senhor te abençoe e te guarde esse salmo 91 que é um salmo que todo mundo conhece eu eu posso dizer para mim mesmo eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo a sombra somente a sombra do Deus Todo-Poderoso me guarda me protege e o salmo 91 vai falando assim praga nenhuma chegará minha tenda sabe por que números 23 23 não vale encantamento contra um filho de Deus não vale pode vir macumba pode vir trabalho que vier bate e volta coitado de quem fez porque meu querido Deus é teu juiz Deus advoga a tua causa e ele blindou você com o sangue precioso de Cristo Jesus por isso crente não pode ter medo crente não pode ter medo da ameaça do ímpio ameaça do feiticeiro meu querido quando você começa a orar as promessas de Deus e começa a se apropriar das promessas de Deus eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e eu vou invocar estou passando esse momento de luta eu vou invocar as promessas de Deus em todas as promessas de Deus você tem o sim o amém você é um sacerdote você é uma sacerdotisa você é povo de propriedade exclusiva de Deus era uma oração que era feita sempre uma vez por ano e hoje meu querido que maravilha eu sou abençoado então onde você passa você leva a bênção de Deus você é um abençoado de Deus você adentra num lugar onde o diabo está deitando enrolando você diz Senhor eu abençoo esse lugar e a bênção do Senhor vai ser concretizada naquele lugar irmãos nós temos pessoas aqui que já tiveram envolvimento com as trevas não somente o Geraldo mas as pessoas tem mais facilidade em crer no poder das trevas do que no poder de Deus irmãos hoje eu tenho me apropriado cada dia aonde eu adentro boto os pés eu digo Senhor que a tua glória se manifeste a tua presença se manifeste irmãos o que você ligar na terra é ligado nos céus o que você desligar proibir na terra é proibido nos céus você como sacerdote tem autoridade Jesus a Bíblia fala que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes escorpiões sobre todo o poder das trevas e as trevas não terão poder contra a sua vida porque o Senhor comanda a sua vida o Senhor dirige a sua vida o Senhor te guarda a tua entrada a tua saída e ai de quem se levantar contra o escolhido de Deus ai a Bíblia fala ai de quem tocar no ungido de Deus tocou na menina dos olhos de Deus você que é pai e mãe certamente se alguém chegar e dar um tapa no seu filho você vai defender seu filho não é verdade mas você é limitado mas Deus é o leão da tribo de Judá ele veio como cordeiro hoje a figura tremenda é o leão da tribo de Judá ele venceu a morte e ele nos defende então entenda o Senhor te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e ele te guarda eu vejo algumas verdades também a segunda verdade o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti interessante que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti eu vejo aqui amados resplandecer o seu rosto significa santidade poder uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 61 do 1 ao 7 porque é uma palavra tremenda Isaías 61 fala assim o Espírito do Senhor Deus está sobre ti porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza óleo de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que chame carvalho de justiça plantados pelo Senhor para sua glória edificarão os lugares antigamente assolados restaurarão o que antes estavam destruídos cidades que estavam arruinadas destruídas de geração em geração estranhos apacentarão o vosso rebanho estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor vos chamarão ministro do nosso Deus comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis em lugar da vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta exultareis na vossa herança por isso a vossa terra possuireis em dobro e tereis perpétua alegria amém você pode aplaudir Senhor pra mim pra você essa promessa em lugar da vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta exultareis na vossa herança por isso a vossa terra na vossa terra possuireis em dobro e tereis perpétua alegria é decreto do Senhor pra mim pra você porque você tem o Espírito Santo do Senhor você tem o Espírito do Deus vivo e o Senhor te ungiu fala pro teu irmão o Senhor te ungiu para um grande propósito que tremendo é isso amados a unção era concedida pra algumas pessoas para um propósito pra ser rei um profeta um sacerdote e você foi ungido meu querido você pode ser a pessoa mais humilde simples que entregou a vida pra Jesus Jesus ontem você você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus pra dar fruto pra botar o capeta pra correr Deus te chamou pra implantar o reino de Deus e tudo aquilo que o inimigo fez contra a tua vida Deus quer restituir a dignidade a honra a dupla honra meu querido quantos aí foram oprimidos roubados a esposa aqui do pastor Beltrão o testemunho desta mulher é tremendo se ela fosse contar aqui vocês iam ficar chocados viveu lugares na sarjeta foi abandonado pelo pai pela mãe se tornou prostituta e viveu uma vida terrível e hoje é uma pastora uma ceva do Senhor uma mulher incansável ela é seu esposo através desse casal hoje o apóstolo Lamartine é fruto do trabalho desse casal queridos o Senhor hoje te desafia o Senhor te abençoou o Senhor te capacitou e quanto mais você se colocar diante do Senhor e dizer Senhor não tem capacidade me capacite você vai ficar surpreso porque Ele capacita os seus escolhidos Deus não chama capacitados não Ele capacita os seus escolhidos e faz de uma pessoa que aos olhos humanos pela família era um nada era um desgraçado um derrotado um falido um burro se torna um poderoso nas mãos do Senhor porque o Espírito da capacidade da sabedoria da graça da unção para ser colocado por cabeça não por cauda da dupla honra da alegria podemos passar por luta tribulação mas nós podemos ter alegria irmãos algumas pessoas achavam que eu jamais iria estar aqui nos cultos pregando o culto de quarta-feira pelo fato de estar com a minha esposa com câncer maligno está sendo tratado ontem passou pela quimioterapia em fevereiro e março tem a operação tirar os dois seios vai ser feita a reconstituição mas meus queridos eu quero dizer uma coisa todas as coisas cooperam para o bem Deus é Senhor Deus está no trono mas nada vai me abalar nada vai me deixar eu oprimido abatido em depressão pelo contrário o inimigo se levantou e Deus permitiu isso mas eu estou nos pés do Senhor se eu orava agora estou orando muito mais se eu li a Bíblia estou lendo a Bíblia muito mais como Jó disse bem sei que o meu Redentor vive e os planos que Deus tem para a minha vida eu entendi passei por luta sofrimento perdas entendi agora que eu conheci a Deus apenas de ouvir falar agora meus olhos vem glória a Deus aleluia e Jó traz essa verdade que eu posso dizer queridos aflição que eu estou que a gente está passando é leve momentânea eu falo eu falo essa prova é leve e momentânea mas o propósito é a revelação da glória de Deus a tribulação que você está vivendo é leve e momentânea mas vai produzir um peso de glória que se você que pudesse ver lá na frente o que Deus preparou para você meu querido o diabo ele pode ter força ele pode maquinar mas saiba que Deus está atrás dos bastidores dirigindo a tua vida minha vida meu querido e quando o inimigo se levanta ele não é onisciente ele não sabe o que vai acontecer lá na frente ele não é onipotente mas eu quero dizer uma coisa quando Deus permite Deus está vendo você provado e aprovado sendo aperfeiçoado para algo grande porque a cruz não exclui sofrimento a cruz meu querido fala morte do eu mas a cruz fala de uma vida de renúncia e de entrega estou seguindo a Jesus Cristo atrás não volto não volto não e amados eu vejo aqui algumas verdades que o Senhor levante o teu rosto e te dê paz há momentos que a gente está com o rosto cabisbaixo abatido mas é o Espírito Santo de Deus que nos consola que nos dá ânimo certa vez uma mulher foi pego em flagrante adultério segundo a lei tinha que ser apedrejada e preparar aquela situação para apedrejar na frente de Jesus e se Jesus desce contra a lei ele seria também apedrejado e Jesus se abaixa e fica escrevendo no chão provavelmente estava escrevendo os dez mandamentos na areia aí levanta a cabeça e fala assim se alguém não tem nenhum pecado que seja o primeiro a jogar pedra contra essa mulher desde os mais velhos começaram a jogar suas pedras do chão e todos foram embora e ela está diante de Jesus o único que poderia jogar pedra e Jesus disse mulher onde estão os teus acusadores e ela levanta a cabeça e Jesus diz mulher vai em paz mas não peque mais e aquela mulher se tornou uma discípula de Jesus se tornou uma seguidora de Jesus porque o senhor levanta o nosso rosto não para condenar não para nos acusar mas para nos perdoar nos encorajar e dizer eu te ajudo vá em paz porque eu te liberto e eu quero terminar esta palavra porque nós vamos ter um momento de oração a bíblia fala tem um texto que eu acho muito bacana Mateus capítulo 11 verso 28 todos conhecem esse texto abra se você tem a sua bíblia que palavra maravilhosa que se aplica para nós Mateus capítulo 11 verso 28 receba para você essa palavra até o 30 vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados e oprimido que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma porque o meu julgo é suave meu fardo é leve meu querido senhor hoje quer levantar o teu rosto talvez você tenha andado abatido triste sem esperança você olha lá para frente você não consegue visualizar um futuro de bens de bens para a sua vida mas o senhor quer levantar hoje o teu rosto para que você creia que Deus tem um futuro maravilhoso para você que você está na concha das mãos do senhor e o senhor fala assim que ele quer te dar paz significa harmonia equilíbrio completude xalom o senhor quer te dar paz para que a tua caminhada seja uma caminhada de paz e paz no hebraico xalom significa prosperidade alegria saúde o senhor levanta hoje o teu semblante para que você creia que 2015 Deus começou uma boa obra Filipenses 1 6 ele vai continuar essa grande obra mas tenha ele como teu supremo pastor e como pastor não se aparte da presença do senhor o senhor quer que você ande lado a lado com ele não se aparte nenhum segundo da presença do senhor porque o mundo oferece propostas indecentes para você sair do propósito de Deus sair do centro da vontade de Deus o diabo muitas vezes vem com propostas indecentes quando a gente está vivendo um momento de dificuldade numa área específica olha Jesus você está com fome 40 dias sem comer Mateus capítulo 4 se você é filho de Deus prove transforma essas pedras em pães interessante porque o diabo ele é faz isso se tu és questionou a filiação de Jesus questionou o amor de Deus que Deus é esse que pai é esse que abandona seus filhos e deixa passar fome Jesus estava no momento de consagração 40 dias de jejum prova quando a gente está na prova o diabo conhece as nossas necessidades porque ele está ao de redor ele vem com propósito para você entrar em atalho mas meu querido não vá no atalho do diabo depois da prova vem a vitória de Deus mas é no deserto que o diabo nos tenta meu querido tenha foco em Jesus nas promessas do Senhor porque a prova é leve e momentânea mas vai produzir um peso de glória que Deus tem para você que nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você então eu quero te desafiar Deus quer levantar tua cabeça para você adentrar o ano 2015 na constância não na inconstância ora está bem ora está em depressão ora está bem ora está pensando em suicidar pensando em chutar tudo largar tudo meu querido hoje o Senhor diz para você que o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e Ele te guarda Ele te cerca Ele está com você mas o Senhor quer que você tenha atitude de obediência total na palavra do Senhor não se aparte da presença do Senhor para que você tenha um relacionamento com Deus para que você possa dizer eu ouvi a voz do Senhor hoje Ele falou comigo e eu compartilhei as minhas necessidades e o Senhor trouxe respostas a Bíblia fala que o Senhor está à procura de adoradores buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração clama a mim responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes a Bíblia fala Mateus Marcos capítulo 11 verso 24 tudo quanto pedir diz crede que recebestes assim será convosco relacionamento hoje o Senhor fala para mim para você decida ser um atleta disciplinado que vai quando passar por luta chega até o fim nada se arrastando cambaleando pelo contrário você chega até o fim porque você tem a força do Espírito Santo de Deus você não anda na carne ou no bife não você anda no Espírito são esses que prevalecerão então queridos esse ano tem a propósito eu vou desligar um pouquinho a televisão tem equilíbrio gente equilíbrio todas as coisas são boas mas nem todas nos convém todas as coisas são boas mas nem todos nos edificam buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as coisas que você necessita o pai as conhece ele vai suprir ele vai abrir as portas ele vai guerrear a tua luta então querido só obedecer eu brinco o alfabeto do homem ABCD ou de Deus é obedecer agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do vosso coração irmãos eu creio 2015 será um ano do milagre de Deus na minha vida na sua vida se for um ano atribulado 2014 você fala assim Senhor a partir de agora Senhor eu quero que o Senhor mude a minha mentalidade porque eu quero viver a bênção de Deus na minha vida que o Senhor já me abençoou eu sou um abençoado de Deus irmãos quem tocar em você é abençoado é uma coisa tão tremenda que aonde você vai eu quero te dar um respaldo bíblico onde apóstolo Pedro passava a sombra dele que era projetado sobre os doentes os doentes eram curados os oprimidos por demônios os demônios batiam em retirada porque não aguentava a presença de um homem de uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo de Deus não suportava os demônios falava com ele eu estou fora eu quero declarar que a tua casa será uma casa de glória a presença de Deus na tua casa quando entrar um invejoso aquele lá que chega lá com o olho gordo não vai prevalecer aquela carga maligna que leva essa pessoa porque vai adentrar na tua casa na tua casa não vale encantamento do capeta porque a tua casa quem comanda é o rei Jesus é o Senhor que cuida da tua casa da tua família então eu quero declarar que você vai viver esta palavra que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti o holofote do Senhor a glória do Senhor a presença do Senhor seja tão forte na tua vida que as pessoas vão olhar e vão dizer você tem um brilho você tem a presença de Deus você tem algo diferente você tem a graça de Deus as pessoas vão fazer negócio com você de graça vão dizer você tem um brilho vou fazer negócio porque vejo em você transparência vejo em você caráter porque amado quem anda na presença do Senhor tem caráter de Cristo e eu profetizo que o Senhor te abençoe te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia Deus é Pai maravilhoso que tem misericórdia você pode pegar pecar e quando chegar na presença do Senhor Pai pequei me perdoa o Senhor te purifica de todo pecado o Senhor te abençoe te guarde faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor levante teu rosto e te dê paz shalom harmonia equilíbrio emocional completude não faltará nada nada na tua caminhada tchau